Fala Igor, é o seguinte, depois daquele podcast louco lá na Richmond Blues, passei aqui na King's, no Tietê Plaza, o seu nome é o... O Cloisman. O Cloisman? O Cloisman atendeu a gente dignamente, mesmo a gente apenas passando pra dar uma olhada, humildemente ele nos atendeu, moleque de responsa, entendeu? Quero parabenizar o seu funcionário aqui, tá bom, filhão? Aí Igor, Deus te abençoe, Igor.